Salve salve aí galera do canal, eu sou Luiz Ricardo aqui do Criatório Silva Silva Estamos dando uma pescada aqui hoje galera Meu murinete aqui, vou mostrar pra vocês Meu murinete tem dois anzol Como vocês podem ver, dois anzol, já vou colocar aí uma chumbada embaixo Eu vou colocar a minha aqui pra vocês verem galera A outra boela já tá afundando Na varinha galera, olha lá Deixa eu mandar pra galera ver E aí galera Deixa eu passar aqui pra galera aqui, eu coloquei na minhoca Chega bem perto aqui E aí galera Quem gosta de pescar aí ó Meu canal Tem outra minhoca aqui galera, que é dois anzol Vou pegar mais um aqui Aqui é aquela minhoca que eu peguei Naquele dia que vocês viram Que eu filmei E estamos aqui galera Piscando já Aqui Tá vendo galera Duas minhocas no anzol aí Meu murinete Agora eu vou jogar ali ó Pega aquele pauzinho que você tá vendo na frente ali E aí vai ver puxar aqui galera Aqui tem um bambu galera Tem cinquinha aqui Para o murinete poder ficar em pé Enquanto eu não puxo aqui Eu vou mostrar pra vocês aqui os peixes Pega aí galera Vou tentar mostrar pra vocês lá dentro O meu picuá aqui Que ele é meio grande Olha lá dentro Olha o tamanho Pega aí galera Vou pegar ele na mão pra vocês verem Vou pegar essa criança aqui pra vocês verem Olha aí galera Esse é o porquinho Olha o barulho de porco ó Não sei se vocês estão escutando aí Escutando aí galera Olha o barulho Esse é o famoso porquinho Pra quem não conhece aí Esse é o maior que eu peguei até agora galera Dá um filé bonito Peixe grande aí Tá vendo galera Então os espinhos aqui na ponta Em cima dele aqui Eu tenho que tomar muito cuidado na hora de pegar ele Porque ele já vem nervoso lá da água Tá vendo os espinhos Aqui também tem Cuidado galera Tá arrepiado Ó Ó galera Fiar a mão aqui Um abraço Deixa eu deitar ela aqui Aqui embaixo também tem galera Como vocês podem ver Aqui também tem Aqui também tem Olha aí galera Beleza? Então quando vocês vão pegar esse peixe Esse aqui foi na cagada galera Peguei ele por aqui ó A marca aí ó Peguei ele por aqui Ele aqui tava inocente Tava passando Eu fiz ganho Beleza? Esse é o porquinho galera Olha lá Olha o burinete galera Olha o burinete Olha o burinete Olha o burinete Como é que tá? Deixa eu ver se eu consigo pegar ele Aí galera Deu certo Ó Vem na hora hein galera Será que eu perdi? Aí ó Aí rapaziada E assim ó Um atrás do outro Beleza galera? Forte abraço pra vocês aí Se inscreva no canal Não esqueça de deixar o like aí Compartilha o vídeo com a galera Que gosta aí Dá uma olhada aí ó Dá certo ou não dá galera? Vamos que vamos aí Tamo junto Forte abraço pra todos Fui Tchau Tchau O que é isso?